Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Dando, estamos na Avenida Europa, hoje vai sair muito Camaro, Mustang, os caralho A4, Dando os acendeiros da hora, tem carro raro, tem demais, vai encontrar de tudo aqui no canal, fechou? Todo dia tem vídeo novo, mano, então já se inscreve e ó, se você estiver precisando de dinheiro, mano, a gente tá fazendo uma rifa só sem números, não mil, vai ser pela Loteria Federal e você pode ir aqui no link da descrição ou no comentário fixado, lá vai ter o link pra você ganhar ou um iPhone ou R$3.000 na sua conta, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a segunda Ferrari. Terceira Ferrari mais linda que eu já vi na vida. A primeira foi aquela que tomou em quadro. A segunda é a do Dr. Curita, né? Meu Deus. Aí, olha aí. Olha aí. Tá louco. Olha isso. Ah, tá de brincadeira. Olha o gelo. Voltando. A primeira Ferrari, pra no meu gosto, a mais bonita, foi essa aqui. Oi, vem pra cá, vem pra cá. A segunda mais bonita é do Wizard Squad, inclusive, que é essa aqui. E agora achei a minha terceira mais bonita. E logo depois mostra uma Lamborghini. É impossível não dar like e nem compartilhar esse vídeo. Se você gosta de carro, eu te peço. Compartilha esse vídeo pra chegar na maior gente possível. Porque, mano, esse conteúdo você só vai ver aqui, na moral. ują, mas, assim, não né? Não parecearia. Imagina eu ver o vem aqui porque... ... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? Já está na minha mão? Não está aí na garagem, porque você não quebra todos os carros. Sim, não, não quebra. Aí o outro aí, ó. Mais um carro. Isso também faz da minha cadeira, caralho. Barulho. E nem tem 250 cavalos, só tem um burro. Olha ele aí. O que é bonito? Opa. Opa, opa. Tudo bem, caralho? Tudo bem e você? Vamos passar aí, para você ver? Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eita, começou a chover. Corre, Dami, corre. Eu tomei um pingo no olho. Eu fiquei cego. Corre, Rodrigo, corre. Agora a cadeira é de cego. Eita, porra, pronto aí. Está indo para o bueira agora. O piado, eu estou de cadeira de roda, não de barco. Vamos embora. Nossa, sério, bagulho para que eu dei no meu olho. É, tá ligado aquelas chuvas que bate e dói, mano? Não sei se você já pegou essa chuva. Olha o buraco, calma aí. São Paulo, é cheio de buraco. Olha lá. O que você está gravando aí, você arrombado? Estou mostrando aí a visão de teto. Como é que é difícil? É difícil buraco, filho da puta. Está cheio de buraco aí. Você é ruim que lotando. Você já é ruim dirigindo com as duas mãos. Carro, imagina eu que sou cadeirante. Olha, RS Performance aqui, olha. A galera está ajudando aí. Até o Civic andar, tá ligado? RS, podia fazer alguma coisa e botar suas pernas também e voltar a andar, né? Sei lá. Ajuda aí, RS. Só não faz essa teada. Ajuda aí, RS.